O Sistema Solar é um conjunto de planetas, cometas, planetas anões, asteroides e outros corpos celestes que orbitam em torno do Sol e é uma estrela. Além da Terra, os outros sete planetas que fazem parte do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, como na figura que você está vendo. Entre os chamados planetas anões, que são aqueles que recebem a influência de outros planetas em suas órbitas, temos Plutão, que desde 2006 deixou de ser considerado um planeta comum. Ceres, Éris, Macmac e Raumea. É interessante perceber que, entre os planetas principais, os quatro mais próximos do Sol são formados basicamente por rochas e, por isso, são chamados de planetas rochosos. Por outro lado, os outros quatro planetas mais afastados são formados basicamente por gases e, por isso, são chamados de planetas gasosos. Dentre todos estes planetas, a Terra é a única a reunir condições para a formação de vida, pois possui temperaturas medianas que são capazes de manter a água no estado líquido em boa parte da sua superfície. O Sistema Solar, apesar de ser muito grande em relação à Terra e aos seres humanos, é apenas uma minúscula parte que compõe uma galáxia chamada Via Láctea, que, por sua vez, é também uma porção muito pequena em relação ao Universo. Quando dizemos que os planetas giram em torno do Sol, isso não quer dizer que ele esteja parado. Isso mesmo, o Sol, assim como todo o Universo, está em constante movimento, em uma velocidade de mais ou menos 70 mil quilômetros por hora. É difícil imaginar essa velocidade, né? E aí, galera, espero que tenham gostado. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON O que é isso?